Olha aí, ó. A serra. A serra aí, ó. Olha a serra. Olha aí, ó. Aí ela vira e aí ela corta, olha aí, ó. Olha. Olha aí, ele tira a ripa, olha aí, ó. Quando ele tira a ripa errada, ele joga pra pau. Ele joga, ó, só. A ripa, porque ele errou. E aqui a ripa, porque ele acerta, olha aí, ó. Aí o tendinho de ripa aí, ó. Olha aí, ó. Ele tá coisando lá, ó, medindo. Medindo lá, ó. Coisar pra ela tá... Ele tá afastando pro lado. Pra ela cortar, olha aí, ó. Olha lá, ó. Agora ele vai virar de novo. E fazer coisa, olha lá, ó. Olha, ele vai tirar bem certo, bem certo, né? Nessa daí, ó. Olha lá, ó. Aí ele tá bem certinho, ó. E aí, ó. E aí, ó.